Viram o que diz aqui irmãos? Então diz aqui que Jonas tomou o navio para ir não em direção do propósito que Deus tinha para a vida dele, ele pegou o navio para ir para outro lugar. Agora veja, infrequentemente ouvimos falar de Jonas como o profeta Fujão, mas quando nós observamos aqui o texto, Jonas cometeu outros erros além de fugir e mesmo assim manteve o status de profeta. Além disso, quem somos nós para julgar Jonas? Muitas vezes fazemos as mesmas coisas que Jonas fez. A síndrome de Jonas é o que nós vamos chamar, a síndrome de Jonas é uma série de erros cometidos pelo profeta e que muitas vezes repetimos em nosso ministério, como pastor, como líderes. A maneira como reagimos diante de um desafio mostra sintomas de como entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. E a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão, minha irmã, como você reage ao chamado de Deus? E nós vamos refletir, então, alguns erros ministeriais que caracterizam esta síndrome do profeta Jonas. A síndrome de Jonas é o nosso tema, então, a nossa reflexão. Vamos ver a fuga. Aqui em Jonas capítulo 1, versículo 3, aqui diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O primeiro sintoma aqui da síndrome de Jonas é a fuga. Note que o texto inicia dizendo que Jonas se dispôs, mas se dispôs para quê? Ele dispôs para fugir, fugir da presença de Deus. Ou seja, ele achou que estava fazendo algo de bom, mas no fundo sabia que estaria desobedecendo a Deus. Na primeira oportunidade de fugir, embarcou e ainda pagou sua passagem para garantir que nada daria errado. A distância para Nínive era de aproximadamente uns 800 quilômetros por terra. Já para Tarsis, seria de 3 mil quilômetros de navio. Mesmo assim, Jonas preferiu o caminho mais longo e difícil. É isso mesmo, amados. O que acontece e que nós precisamos depreender. Quantas vezes buscamos atalhos? Quantas vezes queremos ir por outro caminho? A fuga muitas vezes aparenta agradável, mas sempre é a pior escolha. Às vezes fugimos fazendo outra coisa e não o que recebemos como mandato de Deus. O excesso de atividades ocupa o tempo que temos para realizar o ministério que o Senhor nos confiou. O ministério principal que Deus colocou em nossas mãos. Um pastor, um líder, por exemplo, acumula tantas funções administrativas que se torna um office boy da igreja. E deixando a desejar o seu chamado pastoral de cuidar das ovelhas com a desculpa de não ter o tempo. Eu não posso, não estou tendo tempo, não tenho tempo. Isso acontece comigo como pastor. Eu estou abrindo o coração com vocês, gente. Eu não quero dar aqui um de santo. De inerrante, de perfeito. Só Deus sabe do meu coração, das minhas fragilidades. Mas o que acontece comigo, já aconteceu várias vezes e tem acontecido, é que eu fujo, você foge. Então se você tem um chamado de Deus, é preciso focar naquilo que o Senhor te deu. Eu sempre argumentei que você tem de assumir o pastorado integral. Não tem como você ser um pastor, um médico, um pastor, um advogado, um pastor, um mecânico, um pastor, um psicólogo. Eu até entenderia e entendo que existem aqueles feitores de tendas, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Precisava de fazer tendas até para poder ajudá-lo no ministério. Mas quando eu estou falando aqui de pastorado integral, porque os desafios são grandes. Eu hoje sou, eu, pastor Marcos André, e nós temos um grupo de irmãos e irmãs, lideranças que nos auxiliam. Eu sou, a nossa igreja hoje, nós temos seis presbíteros, dezesseis diáconos, sabe? E mesmo assim, a demanda é grande. Agora o problema é quando nós começamos a perder de vista, perdemos o foco. Quando eu, pastor, começo a perder o foco. Eu volto a dizer, é verdade, que o pastor pode desenvolver o tempo parcial, sendo advogado, sendo pastor, sendo militar, sendo pastor. Agora não tem como ele ter excelência no pastoreio para conduzir a igreja como aquele pastor por tempo que vai estar ali liderando o povo. A não ser que ele tenha... Aí eu entendo que se um pastor for assumir a igreja, ele tem que assumi-la por tempo integral. Ele como aquele pastor, que alguns gostam de dizer, o pastor titular, ele não pode dividir com outras coisas. Não estou sendo contra o pastor ser um pastor ou um advogado. Um pastor, ele é psicólogo, um pastor. E, inclusive, eu vi esses dias o testemunho de um pastor, um advogado, um excelente advogado. Ele é da igreja presbiteriana, numa das nossas cidades aqui. E ele resolveu, então, fechou com um conselho que ele ia dedicar integralmente ao pastorado. E estava, então, deixando de lado de pegar como advogado o caos e assim por diante. Então, nós temos que focar naquilo. E eu sempre entendi naquilo que Deus nos confiou. E eu sempre entendo o seguinte. Quando você foca naquilo que Deus te chamou, você, como no seu pastoreio, como liderança, vai produzir frutos. Deus, você vai deslanchar. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Jonas, a síndrome de Jonas, foi a fuga. E eu diria que tem muita gente hoje fugindo daquilo que Deus confiou às suas mãos. Eu não quero apenas falar da questão do pastorado também, mas existe você que Deus te chamou, minha irmã. te deu filhos. E eu estou vendo, eu sempre gosto de falar isso. Muitas mulheres hoje que estão dedicando demais à igreja, à liderança na igreja, estão deixando o que é principal, que é aquilo que Deus confiou, a educação, a instrução, a criação, o ensino dos seus filhos. Então, mas volta aqui, não fuja, não fuja daquilo que Deus confiou a você. A segunda coisa que nós vimos aqui, que caracteriza a síndrome de Jonas, é a preguiça. Jonas, aqui no capítulo 1, versículo 5, diz, então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar, ao mar, a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O segundo sintoma da síndrome de Jonas é a preguiça. Enquanto todos estavam apavorados e lutando para salvar suas vidas, orando e trabalhando ao mesmo tempo, Jonas dormia profundamente. A sua consciência estava aparentemente tranquila e não queria nem saber se o barco estava afundando. Nem mesmo o chacoalho das ondas e os gritos acordaram Jonas. O desânimo é um grande perigo para o ministério pastoral, para o seu ministério, para o meu ministério. a falta de metas ou até mesmo da organização de uma agenda de atividades faz com que a sociedade tome conta do nosso ministério. Você entende, meu irmão? Você entende, colega líder? E eu estou me colocando aqui. Eu estou me colocando aqui. Um dia, um pastor falou com a gente. Nós estávamos no grupo e ele falou assim, olha, vocês vão assumir o ministério, não sejam preguiçosos. Não sejam preguiçosos. A ociosidade é boa para que você possa estudar, para que você possa orar o Espírito Santo, para te dar mensagens, mas vamos para a luta, vamos para o trabalho. Os apóstolos, eles se dedicaram, eles se empenharam e Deus o recompensou e esse irmão grande pastor e ele nos ensinava não tenham preguiça, não tenham preguiça, trabalhe, trabalhe enquanto é dia. Então, o desânimo é um grande perigo para o ministério. A falta de metas, eu volto a dizer, é precisamos traçar um projeto, um plano. Enquanto todos estão trabalhando e muitas vidas estão sofrendo, não podemos ficar na inércia, esperando as coisas acontecerem. É verdade que nós temos de ter cuidado para nós não ficarmos loucos, trabalhando demais, dedicando demais à igreja, você como pastor, como líder, eu sempre foco sobre isso e esquecer da família, mas tem muito pastor que está dormindo no ponto. Há pouco tempo uma liderança nos procurou, eu era líder de uma e aí um grupo nos procurou e falou assim, pastor, hoje é o negócio seguinte, o nosso pastor não quer nada, só quer dormir, só quer ficar viajando, viajando quando não está dormindo, quando não está na preguiça. Então, nós temos que vigiar, eu estou pregando para mim, gente. Deus nos confiou o ministério. Muitas tempestades que enfrentamos, sabe, problemas que enfrentamos, são culpa nossa mesmo, como no caso de Jonas. Aqui diz que Jonas, ele enfrentou a tempestade e colocou em risco a vida dos outros por causa da desobediência. A culpa era dele. Eu sempre falo isso, eu não tenho vergonha de dizer o quanto que Deus tratou comigo. Eu pastorei a igreja aqui em Montes Claros, a terceira igreja, Jardim Palmeiras, há 18 anos vou fazer agora. O quanto que eu aprendi e foi tão difícil eu aprender e muito daquilo que eu coloquei culpa nos presbíteros, na minha liderança e Deus permitiu eu perder pessoas caras, pessoas preciosas. Houve um irmão, um líder, ele não mora mais aqui em Montes Claros. Gente, esse irmão, Deus me deu a graça de ganhá-lo para Jesus. Era um irmão que estava totalmente com a mente cheia de ia já, estava seguindo as testemunhas de Jeová naquela loucura, naquela desvio totalmente doutrinário. Deus me deu a graça de ganhá-lo para o Evangelho, se tornou um líder conosco, um grande homem de Deus, um maravilhoso e eu o perdi, sabe por quê? Por falta de tato, por falta de sabedoria. E muitas vezes nós perdemos pessoas por fuga, por preguiça, por falta de tato, entende? Isso aconteceu com Jonas. Muitas igrejas estão sofrendo hoje, não é culpa dos membros, mas é culpa do pastor. É culpa do pastor. Desmiolado. Desordenado. Eu falo que eu fui assim. Olha para você ver. Esse dia eu estava na igreja pregando sobre isso, um cara falou assim, pastor Eugênio, o senhor é muito corajoso de ter falado o que você falou. Falar esse defeito que você teve aí, o que o senhor falou aí. Falei, meu irmão, e é isso que me faz melhor. É isso que Deus tem me instruído e é aí que eu cresço mais ainda, mais ainda. O problema do marido, o problema do pai, o problema de um pastor, o problema da liderança, é que eles acham que eles são blindados. E isso aconteceu comigo, a vaidade, o orgulho, logo que eu fui ordenado reverendo, reverendo, Eugênio, reverendo, eu pensei, subi para a minha cabeça até que eu entendi que Deus usa os limitados, aqueles que se humilham, àqueles que reconhecem as suas debilidades, e até hoje eu estou crescendo no processo de crescimento, de maturidade. Entendeu? O que causou toda a confusão aqui, gente, foi Jonas. Jonas estava lá naquele navio e de repente a tempestade, aqueles homens estavam jogando fora as suas bagagens, coisas estavam sendo lançadas no mar porque eles pensaram que eram os deuses que estavam com raiva deles, que eles criam nas suas divindades, aqueles deuses que controlavam a tempestade, a chuva e outras coisas, mas quem estava com o problema todo ali foi Jonas. Só depois que eles jogaram Jonas no mar, foi daí que o navio acalmou. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. tem horas que a igreja está vivendo um problema e o pastor não reconhece isso. Escuta meu irmão pastor, escuta colega líder, escuta querido, escuta para cá, escuta que muitas vezes a igreja está um caos. Isso aconteceu com Paulo, Paulo achou que depois que ele converteu ele era Saulo o perseguidor, que todo um ia ouvi-lo, que todo um ia parabenizá-lo, que todo um ia segui-lo e onde Paulo chegava havia problemas na igreja. Até que o Espírito Santo falou uma coisa assim, Paulo, vai embora. Ninguém aqui vai te ouvir, não usa lei não, ninguém quer ouvir você não. Só depois que ele foi ficar três anos naquela região lá, olha, interessante, como que se combina aqui os dois casos. Aí depois que Paulo veio transformado, maduro, tem horas que quando o pastor sai o pessoal fala assim, olha, agora a igreja tem paz. A Bíblia diz que depois que Paulo saiu, e aí diz aqui em Atos, e a igreja tinha paz. Só depois que jogaram Jonas naquele mar é que aqueles marinheiros tiveram bonança, paz, não havia mais perturbação. Tem horas que acontece na casa, é o marido que é o problema, é o marido, é o líder. Graças a Deus, graças a Deus. Fica desperto, meu irmão. O pior é que tem alguns pastores, e quem sabe é você, que ainda está naquela ideia, daquele erro que alguns têm cometido hoje. Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor. O pastor acha que ele é blindado, que ele é ungido, e eu já expliquei isso aqui já, que nós todos somos ungidos. As minhas filhas são ungidas, as ovelhas que Deus me confiou são ungidas, afinal de contas, a Bíblia diz em 1 João que nós recebemos a unção do alto, e muitas vezes o pastor fica cometendo os seus erros, com a sua estupidez, com a sua grosseria, pastoreando o rebanho de Deus, como constrangendo o rebanho de Deus, trazendo jugo sobre o rebanho de Deus, sabe por quê? Porque ele acha que ele é o ungidão. Sai fora dessa, querido pastor, eu sou o ungidão, e porque é o ungidão, fica lá cometendo erros na igreja, fica lá querendo manipular o povo, fica lá achando porque fez lá, pela misericórdia de Deus, conseguiu orar e alguém foi curado, conseguiu orar lá, e de repente alguém recebeu lá a cura, prega até bem, prega até bem, mas é esse o problema de líderes, de pastores, de cantores, de todos nós, achamos que somos os ungidãos, e não existe ungidão, existe sim autoridade que é construir. Muitas tempestades que enfrentamos são culpa nossa mesmo, então gaste tempo em oração, precisamos de gastar tempo orando para que o nosso ministério flua com calma para que as tempestades da nossa vida, do nosso ministério sejam acalmadas em nome de Jesus. Se você ficar esmurecido e sem ânimo para trabalhar, lembre-se de cada palavra que diz, lembre-se, aqui diz, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Aqui em Provérbios 6, 9, quando te levantarás do teu sono? Os grandes pregadores da história, quando nós estudamos sobre eles, que alcançaram milhares de vidas para o Senhor, renunciavam muitos de seus privilégios para se dedicar à obra de Deus. Entretanto, vemos hoje muitos líderes que gastam mais tempo com TV, internet e lazer do que com a obra de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com a preguiça. Vamos trabalhar. Terceira característica, terceira problema que caracterizava erro, a síndrome de Jonas, o medo. Aqui em Jonas capítulo 2, versículo de 1 ao 7, diz, a 7 diz, então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O terceiro sintoma da síndrome de Jonas é o medo. A única motivação de Jonas para orar dentro do ventre do peixe foi o medo que sentiu ali na escuridão. Na verdade, o medo já acompanhava Jonas em toda a sua fuga. Entendeu? Ele, na verdade, vivia com medo. Medo do futuro e da reação das pessoas de Nínive ou o que pensariam dele. O medo persegue quem foge como aconteceu com Jonas. O medo persegue quem foge dele. E aconteceu com Jonas. Ele fugindo, fugindo e o medo atrás dele. começa trazendo tempestades e na pior das hipóteses somos engolidos. Este pavor é capaz de paralisar nosso pensamento limitando a capacidade de agir e decidir corretamente. Por isso, os nossos medos devem ser questionados e confrontados. Irmãos, Satanás usa o medo baseado em suas mentiras para atrasar nossas vidas, para bloquear nossas vidas. Então, não podemos aceitar isso. Precisamos de confiar no Senhor Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,18 no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. A síndrome de Jonas era caracterizada pelo medo. E é verdade que o medo faz parte da realidade nossa humana frágil, caída. E até o medo é até um meio de nos protegermos, criado pelos nossos psiquismos. Mas quando o medo começa a nos bloquear, impedir a nossa caminhada, bloquear o ministério nosso, o nosso chamando, aquilo que Deus confiou a nós é doentio e é maligno. Escute, meu colega pastor, escute, colega irmão, se Deus está conosco não há o que temer. A Bíblia diz aqui em Romanos 8 que Deus não nos deu um espírito de medo para nos bloquear, para vivermos aterrorizados, para vivermos intimidados, para vivermos totalmente entrevados, mas Deus nos deu um espírito de ousadia no qual podemos clamar Abba, Pai, é intimidade, é ousadia, é verdade que o medo até nos ajuda para que nós não sejamos orgulhosos, autossuficientes, mas este medo, esse pavor que impediu Jonas seguir em frente, está impedindo você, ore em nome de Jesus, repreendo, repreende, porque vem do inferno, do diabo, quer bloquear o teu ministério, bloquear a tua vida, bloquear a tua caminhada, bloquear aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer, por isso a palavra de Deus traz tantas declarações do Senhor para seus servos dizendo não temas, não temas, eu estou contigo, eu te tomo pela minha destra fiel, não temas, ser forte, corajoso, corajosas, não temas, não te espantes, porque eu serei contigo, se o medo tentar te impedir de ir adiante, não aceite e enfrente como uma nuvem passageira que impede a visão, mas pode ser rompida com facilidade, esta era síndrome de Jonas, Jonas teve medo, e eu estou falando com você colega pastor, colega líder, qual o teu medo? É o medo do futuro, medo de perder o ministério, ninguém perde o ministério, meu irmão, e se você está tendo problema na sua igreja, eu volto a dizer quem sabe você tem seus erros, mas se você tem sido fiel, e talvez é alguma família que está querendo bloquear você, porque nas igrejas hoje, tem muitas famílias que querem dominar o pastor, o anjo da igreja, meu irmão, se você está aqui em Montes Claros, eu não sei qual é a cidade sua que você vive aí, você clicou aqui, está nos ouvindo, nós temos que entender que existem muitas almas que fazem parte do aprisco do Senhor Jesus, e ele quer que nós saiamos para ir atrás dela, eu falei com um colega pastor, eu falei assim, meu filho, aqui em Montes Claros, nós temos praticamente um milhão de pessoas que vêm das cidades circunvizinhas, adjacentes para Montes Claros, nós temos mais de 450 mil pessoas, dizem que nós temos aqui praticamente mais de 20% dessa população que é evangélica, crente em Jesus, e eu falei com ele, meu filho, Montes Claros, é um campo para você montar o seu ministério, construir o teu povo, porque eu quero falar com você, colega pastor, colega líder, Deus confiou a você ao ministério, eu abri minha mente quando uma turma foi da Coreia, meus amigos me explicaram como que é na Coreia, na Coreia eles pegam um pastor recém-formado, antes de formar, ou melhor, terminando o seminário e eles levam aquele seminarista para conhecer lá na Coreia do Sul, para conhecer aqueles lugares onde tem aqueles prédios, aquele bairro e falam assim, olha, escolha aqui onde você quer trabalhar, a igreja vai te ajudar por cinco anos, vai pagar para você alugar um ponto para você te sustentar durante cinco anos e você vai ficar e até você morrer construa a sua história, mas tem pastor hoje que quer só ficar socado numa igreja e não quer na verdade entender essa visão, você tem de ficar quieto num lugar e construir a sua história com o povo, eu sonho morrer aqui em Montes Claros na igreja que eu trabalho, que já estou há 18 anos, você está entendendo o que eu estou falando com você querido? Então não tenha medo, se a igreja não está querendo você e você é homem de Deus que tem dedicado, tem trabalhado, mas existem algumas famílias que querem manipular você, mandar você, porque acontece em algumas denominações, inclusive a minha, meu irmão, vai num lugar aí, aluga um ponto aí, você não precisa nem de alvará de funcionamento e vai lá e construa lá, não fica pedindo, pegando, pescando em aquara alheio não, agora, se alguém quiser sair de uma igreja e ir para a sua igreja lá, que vá, o problema é deles, deu para você entender? O problema, muitas vezes, tem pastor que está me ouvindo, você é líder que está me ouvindo, você está bloqueado com medo, o medo é do diabo, esse medo que tem te atormentado, o medo natural é uma coisa, agora esse medo que tem sufocado você, que tem te trazido taquicardia, que você não tem dormido à noite, são noites indórminas, a sua esposa não está aguentando mais, você está permitindo a tua família ser adoecida por causa daquele povo manipulador incrédulo, filhos do diabo, porque tem famílias hoje que são pessoas usadas pelo satanás para bloquear, para trazer o medo ao pastor, então meu irmão, saia fora, e essa, escuta, agora eu vou falar uma coisa aqui, essa ideia, essa ideia de achar que a minha denominação, a minha denominação é uma igreja respeitada, respeitada é o seu Cristo, foi o sangue que foi derramado na cruz, tem líderes hoje que não estão avançando, porque ainda é um denominólatra, e é por isso que você está doente, bloqueado, porque é apegado demais à sua denominação, é um denominólatra, aí fica aí, aí você vai receber a recompensa, sabe qual é a recompensa sua? A sua mulher quer nos separar de você, a sua mulher em depressão, os seus filhos doentes, Montes Claros é um campo farto, meus irmãos, farto, para poder você montar um trabalho para a glória de Deus, estamos falando aqui da síndrome de Jonas, apesar que Jonas na época ele fugiu com medo e tem pastores fugindo, a quarta síndrome, a quarta característica que caracteriza esta síndrome de Jonas, a incredulidade, aqui em Jonas capítulo 3 versículo 4 diz o seguinte, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, o quarto sintoma da síndrome de Jonas, é a incredulidade, depois de ser salvo do grande peixe, Jonas foi a Nínive levar a mensagem de Deus, mas não porque acreditava realmente e sim porque temia algo pior sobre a sua vida, a cidade de Nínive era tão grande que se gastava três dias para percorrê-la, aqui em Jonas fala 3,3, contudo com apenas um dia de caminhada e pregação, toda a cidade acreditou desde o menor até o próprio rei, esta é a história de um grande avivamento espiritual ao ponto de Deus não deixar que nada de mal lhes acontecesse, esta é a pior fase da síndrome de Jonas, pois quando você não acredita nem naquilo que prega, se torna cada vez mais frágil e vulnerável, o povo de Nínive teve mais fé do que o próprio profeta, isso ensina que às vezes pensamos que as pessoas não vão acreditar, que elas não vão converter, que elas não vão acreditar na mensagem que pregamos, mas na verdade, nós é que estamos duvidando, a palavra de Deus não volta vazio, vazia, não volta vazia, muitas vezes em nosso ministério fazemos o que sabemos ser certo, não por vontade, mas para bater o cartão, para cumprir a obrigação, porque afinal de contas os diáconos, o tesoureiro não me paga, as decepções com as pessoas nos fazem ficar com o coração endurecido e desacreditado, a falta de fé traz uma cegueira espiritual onde não conseguimos visualizar o agir de Deus, não deixe meu colega pastor líder, você amado, não deixe sua fé se esfriar e nem duvide do que Deus pode fazer através de sua vida, creia, e eu quero falar com você pastor, a tua dedicação, pregando na rádio, visitando, falando o amor de Jesus, você um dia vai ver a recompensa, eu fiquei, eu vou repetir aqui que eu já falei esses dias aqui já, fiquei tão maravilhado, um camarada que hoje é pastor, vocês acreditam? Ele me abraçou e eu fiquei sem jeito, aquele homão me abraçando, e falou, pastor Eugênio, antigamente o senhor pregava numa rádio aqui, o senhor pregava numa rádio chamada Alva e numa linda cidade e ele falou assim, olha pastor, eu lá em casa, eu tinha 12, 13 anos, eu gostava de te ouvir, hoje pastor, eu sou pastor, eu quero abraçar o senhor, porque o senhor fez uma grande diferença na minha vida, meus irmãos, eu me quebrantei, falei muito obrigado senhor, porque tem valido a pena dedicar esse trabalho, porque a palavra do senhor não volta vazia, eu encontrei uma menina, eu e minha esposa aqui em Montes Claros, numa loja, ela casada, já é mãe, e ela falava o seguinte, pastor Eugênio, eu te ouvia, eu tinha 9 anos de idade, 9 anos de idade, e ela com a filhinha casada, e ela falava assim, pastor, eu morava no bairro, lá para o lado, do lado, perto da delegacia de ensino, eu ouvia o senhor, eu ficava rindo lá em casa, das graças eu fazia, e o senhor que me disse, pulou, ouvia rádio, eu quero dizer, irmão, muitas vezes a gente prega, a gente fala, a gente está ali, e nem imagina que Deus está usando aquela palavra, que eu diria que muitas vezes a gente nem vai acreditar que vai funcionar, e esta foi a síndrome de Jonas, ele foi, eu vou lá, mas é o que né, eu vou lá, quando Deus te manda, fica tranquilo, meu amado, a quinta característica, que caracteriza a síndrome de Jonas, foi a ira, aqui em Jonas capítulo 4, aqui diz, com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, o quinto sintoma da síndrome de Jonas é a ira, este é o momento em que o profeta fica com raiva, raiva do povo e até de Deus, porque não queria a salvação da cidade, preferia morrer a ver a libertação daquelas vidas, sua ira era baseada na falta de fé e de amor, por isso, Deus lhe perguntou duas vezes, é razoável Jonas, é essa tua ira? lembra que ele ficou irado por causa da plantinha que ele deitou lá? a raiva de Jonas era tão grande que ainda faltavam dois dias para concluir sua missão de anunciar a mensagem para todo o povo e ele saiu da cidade e subiu no monte para ficar olhando até ver o que aconteceria à cidade, ele ficou lá, olha, vai, vai, Deus vai mandar fogo, quer ver, quer ver? agora estava disposto até acreditar que Deus então ia acabar, ia fulminar, destruir Nínive, conviver com pessoas não é nada fácil, frequentemente somos testados pelo povo e passamos por situações embaraçosas, é ou não é colega pastor? é preciso muito equilíbrio para saber lidar com temperamentos diversos no meio da comunidade, por isso muitas vezes nos tornamos impacientes e intolerantes com as pessoas não podemos achar que somos mais importantes do que os outros como Jonas que subiu no monte para dizer que estava acima de todos um líder um pastor um obreiro um apóstolo um missionário nunca pode ter raiva de seus cooperadores o relacionamento cristão deve ser baseado no amor que tolera até mesmo os erros dos irmãos não deixe meu irmão a ira tomar o lugar do amor que Deus te deu pelas vidas e peça ao Espírito Santo que te dê os frutos de mansidão domínio próprio longa animidade eu falo por mim eu sempre brinco que eu nasci já quase andando porque eu nasci com ansiedade genética sabia? que as ansiedades tem causas externas e internas mal funcionamento das glândulas genética isso aí quem vai tratar já é uma questão mais física existe a ansiedade externa que são as questões da vida e eu praticamente a minha bisavó minha avó minha mãe eram ansiosos ansiosas então eu praticamente nasci quase andando minha mãe falava que eu era um menino agitado e aí isso me atrapalhou muito e até hoje eu tento me controlar e aí tem todo um aspecto de tratamento fitoterápico tem aí alguns tratamentos e tem de evitar alguns tipos de comida para você não para você acalmar mais o seu organismo o seu metabolismo é outro assunto enorme eu quero dizer que muitas vezes essa falta e isso me trouxe o que? falta de unanimidade pedir pessoas vocês acham um irmão falou comigo assim ô pastor Eugênio tudo o que o senhor falou ali bateu muito certo comigo por causa do temperamento irmãos o pastor tem de ter nobreza não é nobreza de querer falar falar bonito pregar fazer fazer o que adianta fazer fazer mas é um cara que tem um caráter deformado impaciente doido não é curado estou nesse processo aí meu irmão e olha as ovelhas são de Deus e é interessante sempre que eu vou na igreja e falo essas coisas a nossa igreja tem crescido eu recebi agora uma família que falou assim pastor Eugênio eu quero ficar aqui sabe o que? eu estou vendo que sou homem de Deus o senhor fala na frente suas deficiências suas fragilidades e nós queremos ser pastoreados para uma pessoa assim estamos sendo cansados estamos cansados de ser pastoreados por pessoas que são santarrões então meu irmão as ovelhas são de Deus não somos nada não somos simplesmente vasos instrumentos para sermos usados nas mãos de Deus sexto lugar o que caracterizava a síndrome de Jonas era caracterizada pelo comodismo aqui em Jonas capítulo 4 versículo 5 e 6 então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até que ou até ver o que aconteceria a cidade então fez o senhor Deus nasceu uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombras sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu desconforto Jonas pois se alegrou em extremos em extremo por causa da planta mas veja o sexto sintoma da síndrome de Jonas foi o comodismo Jonas achou que já tinha feito bastante e saiu da cidade para se assentar no lugar onde poderia ficar só olhando ainda fez uma cobertura para ter sombra fez lá uma palhocinha fez lá uma barraquinha tudo estava dando certo e até nascer aquela planta para refrescar mais ainda agora Jonas estava confortável e satisfeito um grande perigo para o ministério nosso é o conforto é isso mesmo o incômodo nos faz reagir e querer fazer algo para melhorar mas o conforto nos faz acomodar e pensar que tudo vai bem por isso vemos pessoas com grandes limitações realizar obras grandiosas enquanto outros com muitos recursos não conseguem ir muito longe quando começamos o ministério nos esmeramos ao máximo naquilo que fazemos mas com o tempo vamos acomodando e relaxando um pouco em algumas coisas se o ministério começa a ter sucesso então achamos que já está bom e começamos a parar de fazer coisas essenciais como evangelizar visitar orar cuidar das pessoas fazer estudos bíblicos por isso não podemos nos deixar acomodar mas estar despertos e atentos para que Deus para aquilo que Deus nos chamou para o Deus que nos chamou para uma grande missão isso aconteceu comigo e quantas vezes eu me vejo acomodado e a minha esposa a paixão da minha vida é uma benção sabe o que minha esposa sempre fala comigo você não fica acomodado não vamos erguer vamos erguer e já várias vezes ela algum tempo atrás e Deus usa a esposa da gente maravilha a esposa é o suporte minha irmã você tem que falar com o seu pastor ou com o seu marido que é pastor sabe o que Giselda falava comigo então entrega o ministério entrega o ministério você está ganhando para isso Deus está nos abençoando então entrega o ministério entrega para outro pastor e vai então fazer outra coisa nós não aceitamos não é que a minha esposa quer mandar em mim mas a mulher tem pastor que se orgulha de dizer minha mulher é a minha metade a minha metade porque ela aceita tudo mas se ela começa a falar amor você está preguiçoso você não está visitando você não está orando você não está fazendo mais isso tem pastor que separa então mulher de pastor ei irmã você não é pastora você quiser olha inclusive eu quero falar aqui se você quiser deixar minha esposa brava ou braba vamos falar braba chama minha esposa de pastora para você ver porque é uma febre hoje eu vou falar isso aqui agora eu vou falar engraçado agora a mulher do missionário é missionária a mulher do bispo é bispo a mulher do apóstolo é apóstola a mulher do pastor é pastora onde está na bíblia isso e porque também a mulher do médico não é médica a mulher do dentista não é dentista a mulher do juiz não é juíza você está entendendo? será que você minha irmã que colocaram o seu nome de pastora é para quê? você tem trauma de ser só mulher de pastor? se Deus conduziu você para ser tem mesmo e tudo bem que é outra questão que a gente tem que discutir depois é há pouco tempo já tem um tempinho uma igreja falou assim olha o negócio é o seguinte nós chamamos um pastor para o pastor da nossa igreja mas quem pastore a igreja é a mulher dele meu pai cuidado colega pastor nós contratamos um pastor que a ideia da nossa igreja e outras igrejas nós chamamos um pastor mas quem faz tudo é a mulher dele pegou mal mas deixa para lá essa parte a irmã chegou a baixar o rádio que isso e isso não entra não porque eu fico vendo esses dias um pastor amigo veio de fora ele estava em outra denominação porque ele saiu da igreja presteriana e chegou e chamou Gisel da pastora não pastor não me respeita eu sou pedagoga mas por que me respeita porque eu não sou pastora eu sou auxiliar de Eugênio eu ajudo eu sou diretora de escola eu sou uma pedagoga eu não sou pastora eu não vou usar uma identidade que Deus não me colocou em mim um chamado que Deus não me deu dá para você entender o problema é o seguinte é que a gente vai levando tudo vai levando tudo assim na verdade hoje tem mais obreiro em algumas igrejas do que almas do que pessoas ovelhas mas tudo bem vamos lá vamos seguir em frente não perde a visão aqui né irmão bom vamos lá estamos a sexta síndrome comodismo comodismo não acomode meu irmão em sétimo lugar para a gente terminar aqui começar a terminar o sétimo característica que caracteriza a síndrome de alia de Jonas aqui em Jonas 4 10 e 11 diz tornou o senhor tornou o senhor tem compaixão da planta que te não custou o trabalho a qual não fizeste crescer que numa noite nasceu e numa noite pereceu e não ei eu de ter compaixão da grande cidade Nínive em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais olha pra você ver Deus preocupou até com os animais porque era o sustento do povo também não é isso então Jonas teve compaixão da planta ficou brigando com Deus de vez em quando nós fazemos isso nós queremos castorar com Deus para poder criar álibi não é o sétimo e pior sintoma da síndrome de Jonas da síndrome de Jonas o sétimo e pior sintoma da síndrome de Jonas foi a falta de amor Jonas não estava nem aí para o povo de Nínive teve mais gosto pela planta que lhe dava sombra do que pelas pessoas que estavam perecendo naquela cidade por isso Deus fez que a planta nascesse e depois morresse para que Jonas percebesse a dureza de seu coração vivemos em um tempo que as pessoas são avaliadas pelo que tem e não pelo que são por isso por isso o amor por isso o amor tem se esfriado é o que Mateus capítulo 24 12 diz que por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos somos treinados a descartar as coisas e depois inconscientemente pensamos que podemos nos desfazer as pessoas na verdade o materialismo nesta pós modernidade faz com que as coisas sejam mais valorosas mais valorizadas do que a vida do que as pessoas mas para Deus ninguém é descartável e uma vida tem muito valor a Bíblia diz que a vida humana tem muito valor vale o que é o mundo inteiro entendeu se o líder se o pastor não sentir amor pelas pessoas não será capaz de suportar as dificuldades na obra de Deus somente por amor é que somos capazes de nos doar para outras pessoas e infelizmente irmãos nos vemos muitos líderes vemos aí muitos líderes que se apacentam a si mesmos é o que a Bíblia diz aqui em Ezequiel 34.2 pastores que apacentam a si mesmos estão interessados no que as ovelhas podem oferecer mais do que na salvação de suas vidas estão preocupados alguns de só pedir dinheiro pedir dinheiro pedir dinheiro pedir dinheiro e fique tranquilo colega pastor foi isso que eu recebi do meu pastor estava no encontro e ele falando e depois nos disse o seguinte cuide do estado das tuas ovelhas está em provérbios quando você dedica cuida alimenta abençoa protege sustenta aquelas ovelhas que Deus te confiou ela vai dar lã o leite o que acontece o que acontece é que alguns mercadejando a palavra de Deus mercenários da palavra arrancam sangue das ovelhas matam destrói matam e destrói por isso que a Bíblia diz que fora fica os cães fora fica os cães e isso ficava encafetado na minha mente aqui ó encafifado melhor na minha mente o que significa fora fica os cães aqueles que lambem as feridas aqueles que sugam o sangue se você cuidar das suas ovelhas e hoje muitos não querem cuidar o desamor escute não podemos deixar esfriar o nosso amor e buscar preservar aquele primeiro amor entende vivemos em tempo que as pessoas são valorizadas pelo que elas têm inclusive acontece isso chega uma pessoa importante na igreja você quer levantar como obreiro e esquece escuta escuta eu estou com 28 anos de fazer agora de ministério pregador evangelista e pastor 33 anos de crente eu aprendi na minha caminhada como trabalhando em várias cidades quem sustenta a igreja são aqueles irmãos assalariados aqueles irmãos que estão ali como submisso tem muitos pastores pensando que sustenta a igreja ao rico você pode ver é difícil um rico na igreja ser fiel a contribuição eles são terríveis mas aqueles irmãozinhos e sustenta e quantos estão preocupados em status se Deus está mandando para a tua igreja pessoas ricas glória a Deus glória a Deus temos de na verdade o problema é que nós perdemos o foco do que é ser humano infelizmente infelizmente muitos têm pastoreado a si mesmos Deus tem um chamado para a sua vida colega pastor colega líder nós estamos falando aqui sobre a síndrome de Jonas quais são as características que caracterizam a síndrome de Jonas e como conclusão o livro de Jonas termina com um ponto de interrogação a pergunta de Deus continua ecoando e espera uma resposta de nossa parte será que muitas vezes nós estamos vivendo esta síndrome de Jonas eu quero pedir para que você avalie a tua vida e ministério e reflita nestas fases e busque o remédio o mais rápido possível a boa notícia é que se Jonas viveu um grande avivamento mesmo em meio a tanta crise nós também podemos viver pela graça de Deus que supera os nossos dilemas deixa Deus curar a sua vida o seu ministério eu vou abrir meu coração com você que está me ouvindo colega pastor líder eu vou fazer agora 52 anos de idade tem 18 anos que eu cheguei aqui em Montes Claros pastoreando a igreja preteriana Jardim Palmeiras trabalhei em algumas cidades Salinas Januária Janaúba Porteirinha Taiobeiras São João do Paraíso trabalhei lá em São Paulo numa cidadezinha chamada Elias Fausto quatro anos e nessa caminhada eu tinha as minhas mazelas as minhas índio-sicrasias as minhas desordens emocionais sabe aquelas taras aqueles tics aqueles taques e feri pessoas machuquei pessoas e pela misericórdia de Deus Deus teve misericórdia de mim não me deixou cair assim desviar aqui em Montes Claros nesses 18 anos que eu estou aqui pastoreando essa igreja perdi eu sempre falo isso aqui centas vezes para você entender perdi pessoas queridas preciosas que Deus me deu aqui em Montes Claros para eu ganhar para ele algumas que nós perdemos foi um processo de Deus outras eu gemi por falta de tato por falta de carinho por desordens emocionais por desordem de traumas de infância e eu sempre falo com a igreja ali que está comigo os irmãos os líderes que estão com a gente eu sempre falo agora eu estou começando a amadurecer e entender entender esse ministério extraordinário que Jesus que Jesus me confiou que é pastorear o rebanho de Deus aquilo que o apóstolo Paulo Pedro fala que pastoreai o rebanho de Deus não com violência não manipulando não achando que você é o ungidão que é o abençoado e é preciso entendermos que tudo passa as ovelhas são de Deus em tudo a suma que eu aprendi é as ovelhas são de Deus nós somos apenas instrumentos nas mãos dele e eu sempre falo com ele e isso eu sempre estou falando com ele obrigado Senhor pelo privilégio de estar em Montes Claros obrigado pelo privilégio de estar nessa igreja esse tempo todo obrigado por aquelas pessoas que o Senhor deixou comigo que amadureceram comigo obrigado Senhor porque o Senhor me usa ainda apesar mas não me deixe não me deixe cometer os erros de outrora porque doeu muito eu sofri muito eu perdi muito me ajude a ser manso longânimo paciente me ajude a ser um homem do Senhor pra glória do teu nome amém quem sabe você você que me ouviu aí na sua casa você que me ouviu no escritório no seu carro você é líder você colega pastor que está enfrentando algumas desses erros aqui dessas características que existiram na vida deste grande profeta deste grande profeta de Deus Jonas o fujão e que a gente vê esses erros dele mas esquecemos de através dos erros dele observar que nós estamos cometendo estes mesmos erros verifique avalia tua vida muito obrigado pai pelo privilégio de poder conversar com minhas irmãs com meus irmãos sobre esse tema a síndrome de Jonas eu te agradeço meu papai pelo privilégio que o senhor me deu de pastorear esta igreja Jardim Palmeiras aqui pelas ovelhas que são do senhor ungidos do senhor que o senhor me confiou como ungido com eles para poder estar pastoreando muito obrigado muito obrigado por alguns pastores líderes que estão me ouvindo muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar esta palavra esta palavra que cura esta palavra que liberta esta palavra que vem a nossos corações a princípio talvez como uma palavra de uma atalaia para despertar mas uma palavra que o senhor também traz o consolo o bálsamo e eu te peço derrame em nossos corações a tua graça este amor que nos leva a perseverar este amor que tudo crê tudo sofre tudo espera este amor que jamais acaba este amor que não se ufana que não se insoberbece que não procura os seus próprios interesses que não ressente do mal este amor que não exaspera este amor que teve no pastor no bispo das nossas almas Jesus Cristo que soube olhar para Pedro quando traiu negou e olhar para ele e não acusá-lo e o trazer de volta para o teu coração o pastor dos pastores o bispo das nossas almas em teu nome Jesus neste momento traga cura ao coração de muitos e muitas traga cura ao meu coração me ensine ser um homem de Deus que possa fazer aquilo que o Senhor tem não permita pai que nos que venhamos nos perder não permita que venhamos perder nossa alma em meio a esta religiosidade em meio a tanta bagunça que existe em comunidades que se dizem do Senhor não permita que nós passemos por atalhos não permita que percamos o caminho em nome de Jesus o amor o amor não prende liberta ame porque isso faz bem a você não por esperar algo em troca criar expectativas demais pode gerar decepções quem ama de verdade sem apego sem cobranças conquista o carinho verdadeiro das pessoas o amor de verdade que é o amor o amor que era